Salve, salve rapaziada, Johnny MC, peguem a visão Sai um som aqui no canal, Alta Frequência Rap O único som que tem no canal, tá ligado? São novos, os caras tão no canal novo E o som tá batendo 2K no bagulho, tá ligado? Então eu quero ver como é que tá essa parada aí Cena de filme, o nome do som, tá ligado rapaziada? E vamos ver como é que tá essa brincadeira Fé Cena de filme Veracidade em cena de filme, insanidade na arte da terra Veracidade que parte do crimes e arte na urina de quem não souberra A inocência da força do rifle, a violência da força da terra Enquanto o carro se faz, igual quem pisicando A esperança que mansa se entrega, não coopera A quem diz, faça, é o herácio que nos representa Propaga a desgraça, de compra de graça Se passa por passa e assina a sentença Assim aguenta, guerreiro Vejo o desespero mancar brasileiro Ela dá louça, o que não vai falhar Vai desmascarar quem se descompanhível Era medo ou tornou realidade Mas não vai dar de novo A quem por din-din discursa sem nenhum dedinho de verdade A estrela sem brilho A bandeira manchada Pelo sangue do filho Da nossa amada pátria amada Na contramão, sem contra a capa, contra a lei do cão Mas contra a capa, só de tudo em vão E brilho na casa, luta contra a morte com a mão amada Yeah Tá ligada Yeah Elevada Yeah A menina tá certa, certa, quem pede lá certa Levada Yeah De volta à terra, que era a melatonia E era a vida da esperma, que disse que eu não podia Não espero sequer um prolifero E a poesia que ela frita, a mente frita se canta Meu peito grita, iaiaiaia É responsa de cada um, se a cada um dia na terra tudo fica mais difícil É responsa de cada um, se a cada um dia na terra essa guerra só piora tudo isso É responsa de cada um, se a cada um dia na terra tudo fica mais difícil Difícil É responsa de cada um, se essa guerra aqui na terra já vitou no nosso bicho O mau vai na rua, só os sangue se mistura A população tá toda insegura, ninguém vai tentar mudar E aí tá chefei, se você vem aqui na terra Nós compramos até merda, para o ego alimentar Onde brincamos pessoas raciais, ninguém mais acredita na paz Desrespeito e desigualdade, viraram coisas na burragem Sério, eu cansei dessa palhaçada Tipo o Cheituro, marcas, golpe atrás de golpe E seu poder ficando enorme E eles falam da pobreza, falta de fusão Olha o pião, o povo que pagam todas o avião E não dá pra acreditar nessa situação Hoje o mano é escravo só pela punidação Atrapalhando o letalho, tem caralho, escova com a terra Vai atrás de lá, você tem restauração Vai no grafão, existiu em todo o Brasil Você é um dolezado, só existe o que não viu Os degenos, trabalhavam sem nenhuma condição Em todas as condições tiveram a tua ação No cotidiano lá, todo mundo via Sravo trabalhando, desdoutorias, podia aguentar o letão Galera, se vai sofrer, tem que cuidar da criança Até ter corapia, inventar o trão De uma sociedade machista, dinheiro, abusar Se é um doido de racismo E não desigual, eles voçavam em volta Alizam, moleque, sem sítio, não tem a minha verdade Certo, tá parecendo que a sua é boa Não pagou, ele já tá parecendo que a sua é boa Não pagou, ele já tá parecendo que a sua é boa E a sua é de elogia, até hoje Tem o tempo que na frente da sua cor Pelo fato de não suportar a nossa pensador Vamos repetir, parece que a cara é uma conclusão Pela dor de pé, é sentido, vamos ladrão Todas as autoridades, correndo na contramão Sério, tá difícil viver nessa situação Você acha o que é fácil, deve ter um livro médio Vai te voltar, imagina todas as minhas Tô deixado de lado, deve carregar o quarto A menos que nessa hora, não por ele o culpado Enquanto olhar ainda, ele coloca a minha raiz Dá pra ver o que eu vou te mostrar esse país Toma, filha da puta Tentei, moleque Cê é louco, cachoeira É isso aí, rapaziada Papo reto Vejam o som, gastaram, papo reto Só pontiline, só papão reto na cara da sociedade Vejam o som, vejo o que vocês acharam Família, tamo junto e misturado De uma MC Ei